Apenas há muito tempo que eu estou hoje em casa E dessas ilhas cheias de distância O som de couro se estragou Não vim dizer pra mudar, rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sem lado à beira do caminho Pra pedir carona Vem falar do amor é companheira Que sabe lá no próprio A vida esteja a mim Ah, que transava a noite Mudando gasolina Vinte e cinco e façou América do Sul Que nossas irmãs nos espera A aplicação do Brasil Minha rede branca E o cachorro de cheiro Sertão, olho com brote Vem do estrangeiro Vem do meu saudade Com chave brasileira Eu já fui sozinha Se esbarrar Gente que me arrua Como eu andei distante Quando eu desapareci Erro, manjou um amante Minha dólar Eu já fui sozinha da vida Eu já soube sozinha da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Dois planos de sofrer Juro da universidade Minha fala no destino Quero esquecer o que eu quero fazer E vou viver as outras novas Que também são duas Vão por as graças Cheio de pessoa Agora é tudo O que eu vi Minha rede branca E o cachorro de cheiro Sertão, olho com brote Vem do estrangeiro Vem do perdo, saudade Com chave brasileira E alguém sozinho Se esbarrar Gente que me arrua Como eu andei distante Quando eu desapareci Erro, manjou um amante Minha dólar Eu já fui sozinha da vida Eu já sou estudante E a vida que eu quero dar